Se ele é de um lado eu boto o outro. Vai, 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 Luís, Luís, se ele é de um lado eu boto o outro. Bate a mão, vai. Oi, tive uma ideia. Dá a mão, vamos até girar o outro. Vem aqui um pouco, Jaqueline. Vai, Jaqueline, vai lá. Eu fio pra você. Daqui a pouco o seu bando é só. Meu irmão tá gelado, meu irmão. 1, 2, 3, yeah! Nossa, que engelou minha mão. Nossa, eu também. Tá doendo pra caralho, meu irmão. Oh, é liar. Beijinho, beijinho, beijinho. Ah, galera! 2, 2, 2, 2. Não, eu tô com muito frio.